Eu quero que você escolhe um ombro Um abuso pro próximo Tô filmando Tá filmando Gente, quem doerou? Ai, gente Tá tudo bom? A gente tem ombro Tô me sentindo do lado de um mini-crack Puxa, tchau, dama, não, pá Fernandes, amigo Eu sou primo Que gostoso Esse é o primo, o Dunga Olha bem Conhecendo aí o bonitão Conhecendo o Simone Me conheceram agora Você acha que no final Vai ser legal Vai ser ligação do beijinho e você vê que até beijinho Eu sou da simples opinião Eu sou da simples opinião Beijo, casa Ai, Leonardo E... Você acha Quem vai ficar Com o nosso Miche? Eu Ou o Simone? Ele fica com o Avatar Ou ele fica com a filha de Rita Cadillac? Eu sou da simples Ou ele fica com a filha de Rita Cadillac? Eu sou da simples Eu sou da simples Olha... Ou ele fica com a filha de Rita Cadillac?